Olá, sejam bem-vindos à nossa programação e especialmente à Polisport. Na semana passada, na segunda-feira passada, nós tivemos uma conversa, uma introdução de uma conversa sobre aulas, as técnicas e especialmente o spinning. Vamos tomar uma água e vamos de música com Adriano Jojac e depois nós vamos afastar tudo isso aqui e dançar.